Por sua graça sou salvo e por meio da fé Deus me protege, me ergue, me deixa de pé Preparado para as boas obras, apartado de toda discórdia Sou criado na misericórdia de Jesus Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho Não sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado cresço como o templo do Senhor Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com seu poder Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Tenho acesso ao Pai pelo sangue E do filho Não sou forasteiro, estrangeiro Sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado cresço como o templo do Senhor Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com seu poder Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Ele contra o settings por de maio Hei and Jesus me salva, me salva, me salva A tempestade só Jesus aceitado